Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Olha, eu tô com a GS aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Scatentos, com 576 de ataque, 150 de elemento dragon e 25% de afinidade ali, né? 25% de chance de eu dar ataque crítico. Bom, eu tô aqui com 7 da Najarala, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui com High Grade Airplug, tô com Capture Expert, Thunder Resistance mais 15 e Negate Paralyze, né? Como vocês viram, eu troquei ali a skill, eu coloquei Thunder Resistance mais 15, né? Eu troquei pela skill anterior que eu não tô lembrando agora, acho que era Transporter, né? Que eu tava utilizando. Deixa eu ver aqui o que o Catar Elder tem a falar. Tá, ele tá repetindo exatamente a mesma coisa que ele falou anteriormente, né? Que é sobre a High Grade Mount, ali sobre o acontecido e se a gente encontrou algum monstro Frenzy, né? Lembrando que eu só enfrentei ali no caso a Celtas Queen, né? Pera aí... Ah, na verdade a gente enfrentou dois, né? Ah tá, esse... O Smiling Youth, que ele também tá falando no mesmo texto anterior, né? Que ele falou na caixa anterior aí. Falando sobre a existência do Santuário ali na Heaven's Mount, né? O Santuário é onde aconteceu aquela calamidade, né? E a Guildmarn tá toda empolgada aí que a gente vai ter que enfrentar um Tigrex. Mas não agora, né galera? Agora a gente vai pegar uma outra Quest aqui. Vamos enfrentar aí o Ratalos e o Zinogre. Lembrando que o Zinogre a gente já enfrentou, né? Na Heaven's Mount a gente enfrentou o Zinogre e a Celtas Queen. E agora a gente vai enfrentar também um Ratalos ali junto com o Zinogre, né? Eu já tenho defesa contra Thunder, então eu vou pegar aqui uma defesa contra fogo, né? Pra gente se cuidar ali do Ratalos. Beleza. A gente não viu o Ratalos ainda, galera. Essa... Como eu tô seguindo a sequência das Quests, essa Quest aí ela vem primeiro, o que é bem estranho, né? Porque eu acho que primeiro deveria vir uma Quest pra gente conhecer o monstro, mas infelizmente vai ficar o próximo episódio aí, né? Se for o próximo, né? Se for o próximo ali na lista de Quests, né? Ah tá, essa é uma Quest ali, ó. Só pelo nome ali no Corner of the Market, eu acredito que é uma Quest pra gente melhorar ali o Icum, né? O Iponion lá da vila. Que é o Mercador, né? A gente vai melhorar ali, acho que ter mais opções ali, né? Bom, eu sei onde que o Zinogre nasce. Ele nasce ali na... Na área... Na área 6. Então vamos caminhar até lá, galera. Eu vou estar preparado aqui pra acabar com esse Zinogre aí, né? Beleza, já deixou o Mighty Seed pronto. A gente já usa ali quando estiver bem pra entrar no mapa. Vocês vão ver que com 25% de afinidade, galera, é muita afinidade. É 25%... É... 25% de chance ali do ataque crítico. É muita coisa isso, né? Isso vai ajudar bastante. Essa GS aqui é uma ótima arma aí. Beleza, pegou ali, acho que no chifre dele. Deixa eu ver se ele deixou dar um invertido. É, usei ali o Heavy Guard, né? Eu tomei o dano, mas mesmo assim saiu o golpe. Vamos dar para o chifre dele. Time pegou certinho agora. Beleza, vamos guardar a GS. Peraí, galera. Tenta montar... Ah, ele saiu do lugar. Vou tentar dar uma de malanda ali e montar. Bom, vamos dar mais um charge na cabeça dele, né? Eu quero quebrar o chifre do Zinogre. Eu quero fazer aí a armadura dele. Quero fazer várias armas. São muito boas, né? Ai, droga. Ele saiu do lugar. Carregando de novo. Caramba! 1, 2, 3... Ele não carregou ainda. Nossa, ele realmente quer carregar muito, né? Ah, acabei tomando esse high aí. Nossa, ele tipo... Ignorou completamente e falou... Não, vou carregar e pronto, acabou. Peraí. Nada disso, Zinogre. Nada disso. Não vai acertar ninguém aqui, não. Peraí. Fica parado, fica parado. Aê! Sempre dá certo, né, galera? É só prestar atenção no mapa. Peraí. Vamos lá, vamos bater. Toma muito cuidado com esse Zinogre. Ele é muito agitado. Pode gritar à vontade. Eu tenho high-grade earplug. Vamos lá. Vamos já focar aqui um charge. Vamos ver se eu consigo acertar o nível 3. 1, 2, 3, pá. Quebramos ali, ó. Vamos dar um invertido. Acertou na pata. O importante é que acertou. Se a gente não consegue acertar no ponto mais forte, o importante é você confirmar o dano ali, né? Vamos lá. Pode gritar. Vou dar um nível 2 aqui, porque eu sei que ele vai se mexer. Eu poderia até perder qualquer tipo de dano ali, né? Se ele se mexesse ali, ele podia escapar ali do meu nível 3, né? Opa! Nossa, já tem que dar o ataque mais forte já. Meio violento, hein? Opa! Pera aí, galera. Esse de novo tá bem agitado agora. Ai, eu fui dar o charge pro lado dele e o rabo dele me virou ali, né? Deu aquela empurradinha e eu fiquei com o charge pro lado errado. Pera aí, eu vou ver se eu consigo ficar aqui no canto. 1, 2, 3... Toma! Beleza, ele focou offline. A gente consegue confirmar um dano nele aqui no rabo e na pata. Beleza. Opa, opa! Nossa, não me acertou. Pera aí, galera. Vamos, 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 vamos. Aí, acertamos na cara. Vamos ver se eu consigo dar um charge aqui. Oh, quebramos a pata dele. Lembra que eu já acertei várias vezes ali, né? Até meio que normal eu quebrar a pata dele. Sai, sai fora. Ah, droga. Não consegui nem defender agora. Deve ter pego ali nas costas. Não consegui entender direito. Ah, eu acho que eu fiquei muito longe. Opa! Pegou em alguma coisa ali ainda. De forma que ele foi virar, pegou no rabo. Vocês podem ver o Zinogrel é bem agitado, né? Ah, droga, errei. Vamos confirmar o dano aqui, vai. Opa! Não, 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 não. Pera aí. Beleza. Então, ataque simples. Beleza. Já tiramos ele ali do modo bravo dele. Vamos só confirmar o dano aqui. Opa! Ele tá se movendo ali. É, tá mancando já. Apanhou bastante, né? Ele tomou muita charge aí, level 3, ali na cara. Tomou algumas charges nível 2, né? Que, como eu falei pra vocês, compensa. Quando você vê que o monstro vai fugir, que você não vai confirmar dano nenhum, solta a charge nível 2 mesmo, né? Tanto com a long sword aí, se você estiver carregando o hammer também. Lembrando que confirmar um dano no charge nível 2 vale mais a pena do que nenhum, né? No caso do monstro fugir, né? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver que eu tô com 600 e pouco ali. 657 de ataque agora. Eu vou dar um charge nível 3 aqui logo na cabeça dele. Vamos lá. 1, 2... Agora vamos dar um charge invertido. 1, 2, 3... Aí. Prontinho. Finalizamos o Zinogri. Bem fácil, né, galera? Como vocês podem ver, é uma arma... Essa arma aí do Kory Magala, ela é muito forte. 25% de afinidade, significa que eu vou dar... Eu tenho 25% de chance de dar ataque crítico, né? E o ataque crítico em si, ele já dá um dano a mais. Eu não tô lembrado da porcentagem agora. Não sei se é 20% de ataque a mais, ou 40%. Isso aqui é bastante. E aí você dá um charge nível 3, que é um golpe que já tem muito dano. E ainda pega em crítico ali, né? Várias vezes ali, pega em crítico. E multiplica, né? No caso, você ganha ali 20% a mais do ataque, né? Olha que mapa muito bonito. Vamos afiar a lâmina aqui, vendo aqui os raios aqui da Heaven's Mount. É um mapa muito bonito, mas que vai trazer muita dor de cabeça mais pra frente, galera. Enfrentar... Tem uns monstros que a gente enfrenta aqui que é muito complicado. Eu trouxe 4 tank bomb aí, né? Se a gente quiser, a gente pode capturar o Rátalos. Vai depender, né, galera? Vamos ver como é que o Rátalos tá aí nesse mapa. Geralmente ele fica ali próximo do Ninho. Vamos caminhando até lá pra ver se a gente encontra ele, né? Ele fica nessa região. Ele fica nesse mapa. Ele fica no Ninho. Ele fica no mapa abaixo também. Que é um mapa ali bem de frente, ali pra onde a gente saiu do acampamento. Tem uns Remobra aqui que pode deixar a gente no Poison. Esses bichos aí são bem chatos. Olha lá, o Remobra ali, ó, voando. Opa! Opa! Ô, Rátalos aí, galera. Vamos dar um bem-vindo aqui pra ele. Nossa Senhora! Já foi recebido aí sendo montado. Pera aí, vamos esperar ele sacudir. Se ele gritasse seria vantagem ali, né? Mas ele sacudiu. Vamos, Batman. Isso! Pode gritar. Pode gritar. Hager de plug não vai influenciar em nada isso daí. Pera aí, vamos pegar aqui o ângulo correto. Dois, três. Nossa, nível três na cabeça. Não pegou crítica, né? Mas, mesmo assim, é muito dano. Ah, tirou a cabeça pra tomar o último ataque ali. Beleza, aí eu quis demais. Vamos esperar um pouco, galera. Opa, dá pra confirmar mais um charge. Um, dois, três. Errei o charge nível três e ainda rolei em direção ao fogo. Que beleza. Pera aí. Rolando aqui pra apagar o fogo. Ah, caramba. O Remobra me envenenou. Que beleza, né? Vamos ver se eu consigo confirmar o charge aqui, galera. Ele fugiu da minha charge. Ele subiu de volta. Ele acertou o Remobra. Beleza, vamos fornecer ele aqui. E já confirmar um charge aqui. Um, dois, três. Nossa, eu tava um pouco distante. A asa dele me aproximou, né? Ah lá, vamos confirmar o nível dois. Bom, o Grita não pega. Porém. A gente me envenenou um pouco em minha vida aqui, né? Após o que o Remobra me deu ali também, me atrapalhou um pouco. Vamos ver se eu consigo dar uma invertida aqui. Só que não, né? Já se recuperou ali, soltando uma bola de fogo na minha cara. Vou ficar deitado aqui, galera. Se não, a gente pode levantar. O monstro tá querendo combar a gente. O Rattalus ali deu muito dano. Não! Ai, caramba. Nossa, que bobeira. Seguei ele, mas caí lá embaixo. Ou seja, vou perder ali o tempo me recuperando. Não vou poder aproveitar eu de dar dano nele. Ainda tô pegando fogo aqui, ó. É, isso foi bem conveniente agora, galera. Vamos ver se a gente consegue... Desce aqui. Ah, vamos subir lá então, vai. Nossa Senhora! Só colocou a cabeça ali, soltou um Fireball. Vocês viram mais uma diferença aí do Rattalus, né? Dessa quarta geração. Esperamos achar isso aqui, galera. Aê, certinho. Vamos confirmar um dano aqui na cabeça dele. Dois, três. Nível três. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, errei. Errei o nível três, mas... Confirmamos um dano, né? Isso é o que importa ali. Não! Tá. Agora eu tô com a vida no meio ali. Tá perigoso, né? Tá perigoso aqui. Como vocês viram, a Fireball dele tá tirando quase meia vida minha. Peraí, galera. Deixa eu marcar ele primeiro. Não sei se sabe pra onde ele vai, né? Ah, não consegui acertar. Se eu conseguisse acertar, ia ser bem bonito. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo confirmar um. Beleza. Derrubamos ele. Vamos ver se eu consigo dar um charge invertido aqui. Nossa senhora. Bem na cara. Eu tô arriscando aqui, né, galera? Nossa, arrisquei bem. Ele tá tentando fugir. Tá morrendo já. Vamos lá. Eu tô batendo só por bater aqui. Tô dando qualquer coisa. Eu tenho que tomar cuidado com a minha vida, que ela tá bem pouca, né? Se eu consigo cegar ele. Consegui. Peraí, galera. Peraí. Eu preciso... Beleza. Eu preciso afiar a minha lâmina. Nossa, já acabou ali o efeito do... Do stun, né? Da flash bomb, no caso. Acabou o efeito da flash bomb muito rápido. Ah, tá só o pó. É onde? Acho que a única opção aqui, o único lugar que ele tem pra ir agora deve ser o ninho, né? Pra poder descansar. Então vamos lá pegar ele lá no ninho pra finalizar ele, galera. Deixei um pouquinho aqui a vida, né? Vou completar aqui. Toma cuidado com esses remobras aí, porque eles tão loucos pra me deixar no poison, né? Aumentar um pouquinho aqui o ataque. Eu posso capturar o ratalus, né? Só que como esse ratalus aí foi bem inconveniente, eu não sei se eu vou capturar ele, galera. Ah, vamos dar um charge aqui na cabeça dele. Vai aí. Um, dois, três... Pronto. Finalizado aí, galera. Foi bem inconveniente ali, deu bastante dano ali, então vamos finalizar ele de vez. Lembrando que tem alguns itens que vocês pegam que, se você finaliza um monstro, você tem mais chances de pegar no carve, né? No caso, do corpo dele, do que da recompensa da quest, né? Tem alguns itens aí que tem diferença, né? Tem uns que são mais fáceis de pegar na recompensa, tem outros que são mais fáceis de você pegar no carve. Você tem uma porcentagem maior aí, né? E essa porcentagem, galera, eu utilizo o site aí, o Monster Hunter Wikia, né? Pra todo Monster Hunter que eu joguei até hoje, praticamente, eu utilizo bastante a database do Monster Hunter. Vamos dar um omelete aqui pra ele? Toma aí, ó. Nossa, esse inseto aqui tá enchendo paciência, né? Ele tá aparecendo super longo da vida real. Aí, vamos finalizar esse aqui. Essa GS é muito bonita, né, galera? Ela tem uma espécie de um olho ali, né? Um olho demoníaco ali na lâmina dela, né? Tá aí, galera. Caçamos o Zinogre e o Ratalos, né? Não foi uma quest tão complicada assim. Até porque a gente tá com um equipamento muito bom. Tô aí com High Granger Plug, né? Eu não escuto nada que os monstros... Nossa, deu bastante item aqui. Eu não escuto nenhum grito dos monstros. Eu tenho 25% de chance ali de ataque crítico. E a arma em si, ela já tem um ataque bem grande, né? E a gente tem que... Viemos aí com também defesa contra fogo. E mesmo assim, tomamos muito dano, né? Porque a Fireball do Ratalos dá muito dano mesmo. E defesa contra Thunder também, né? Novos materiais podem ser trocados ali no Iporion. Foi como eu imaginei no começo da quest, né? Como é uma quest que fala sobre Market... Com certeza seria alguma coisa aí do Icon, né? Agora que eu tô percebendo que eu passei a quest toda aqui com a telinha de Toach aqui do lado... Então vocês viram aí a luta aí na telinha um pouquinho menor agora, né, galera? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça. No próximo episódio aí a gente vai conhecer aí o Ratalos, galera, né? Independente de ter outra quest, eu vou pegar a quest do Ratalos mesmo pra vocês conhecerem melhor aí ele. Bom, olha aí, deixem seu like aí e se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar essa série do Monster Hunter 4 Ultimate. Outras que virão, né? E outras séries aí que eu vou finalizar, né? Que estão pausadas. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Falou! Fui! E aí E aí E aí